Canal Carlos Afonso TV sempre atualizando você das notícias e também de tudo que acontece na cidade Hoje aqui em Rosário, Avenida Aractunina, estou acompanhando o Zezo ao vivo Cantou o Zezo, olha aí ó, ó música boa, Zezo ao vivo, olha só, bota aí tocando aí ó Manhã de terça-feira, olha ó, esse é o Zezo ao vivo Vem aqui meu filho, vem aqui ó Aractunina, Centro de Rosário, nesta loja aqui, nesta manhã, Doutor Imóveis, todo mundo acompanhando E vamos conversar com o Zezo? Vamos chegar no Zezo? Dá uma pausa aí Zezo, olha aí ó Como é teu nome? Diogo Diogo, Diogo, há quanto tempo trabalhando esse ramo aqui Diogo? Rapaz, já está com mais ou menos 11 anos já mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos isso De Itapecuru Itapecuru, Maranhão, cidade de gente maravilhosa, terra de mulher bonita e gente trabalhadora E rapaz aí, com esse talento todinho, todo mundo que passa já pensa que era Zezo Pois é rapaz, aí eu descobri esse talento agora, né? Aí eu estou aproveitando essa ládiva, né? É, ládiva de Deus Porque pô, Zezo, vozerão daquela ali, eu consegui imitar o cara, não é? Massa E aí tu faz esse trabalho nas lojas e já vai... É, aí a gente faz aqui o serviço aqui na Landry, né? E aí a gente aproveita e se diverte, né? Também, que isso é maravilhoso Ai, Maria, eu tenho apenas 33 anos de idade 33 anos 33 aninhos, na flor da idade E aí pra gente se trabalha, é muito solicitado? É, graças a Deus que a gente, né? Tem um trabalho aí, um baixo, um tempo aí Bastante tempo aí nesse mercado e a gente vai trabalhando, vai descendo, vai trabalhando Vai enchendo, vai derrubando e vai gritando tchê, tchê, tchê E aí as pessoas vão gostando e a gente vai fazendo o nosso serviço Dá mais uma palhinha, já já boto pra lá contigo de novo Dá mais uma palhinha, vamos lá de novo Zezo, ao vivo, Zezo, olha, ó Vou botar outra aqui Vai lá, vai lá Carlos Afonso, na TV, assim, ó De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E não dá mais pra ficar É, apaixonado Vai Você fala de amor Feito jogo De cartas marcadas É, moleque Como roupa surrada que a gente Se cansa de usar Oh, rapaz De repente você já não vê Que não faz mais sentido Oh, tchê, tchê, tchê E me joga na cara palavras Que me fazem doer Dá uma pausa agora aí Rapaz, é ao vivo É ao vivo, é ao vivo Aqui não tem imitação É ao vivo, meu amigo Você tá conferindo tudo aqui Esse canal diferenciado, né Mostra tudo pra você Na cidade Meu irmão Quem quiser Tu faz esse trabalho de loja Mas quem quiser te contratar também Pra me ouvir, tu faz? Mas você mexe de alguma coisa? Rapaz Faz muito tempo que eu tô aposentado Já nessa Porque antigamente eu fazia show, né Mas aí eu larguei Esse negócio de show Eu tô mais agora Tô mais em off Mais fazendo esse trabalho Em publicidade mesmo E o show eu dei uma Uma pausa Forte mesmo E aí o forte é Zezo? É o Zezo Aí a gente faz aqui É, eu gosto aqui do negócio A gente faz mais por diversão mesmo Entendeu? Vem aqui, meu irmão Vem aqui, Itamar Não é o Cabeça Branca Não é o Cabeça Branca Tu canta Cabeça Branca Aliás, não É o Dono da Lancha Mas é o Cabeça Branca Itamar, onde contou esse talento? Rapaz, esse talento chegou aqui de repente Ele é, na verdade Ele é irmão de um ex-funcionário Que trabalhou com a gente, né E ele foi substituir o irmão E por onde ele passa é sucesso Quando ele chama aí A galera vem pra loja É certo Na mesma hora É ele chamando na rua E a galera vindo procurar a Landra Imóveis Ele fica escondidinho Quem tá passando por aí Ouvindo, pensa que é Pois é Todo mundo dizendo O Zezo tá ao vivo ali na Landra Imóveis Aí o pessoal vem ver E na hora é essa figura É um espetáculo Então quem quiser conhecer o Zezo Pode vir na Landra Imóveis Qual é o dia que o Zezo tá aqui, rapaz? É Pois é Qual é o dia que ele tá aqui? Não, é aleatório as datas, né É aleatório Não tem data certa Mas toda semana ele tá aqui De dois a três dias por semana Ele permitiu as imagens aqui Com o Zezo Que Landra Imóveis Nesta manhã de terça-feira Quem quiser conhecer o homem Pode vir aqui E a gente ao vivo Vamos fechar aqui Mais uma vez com o Zezo aqui Ao vivo É o Diogo Diogo, né? Diogo Diogo, Diogo Diogo que tá aqui Mas é o Zezo É o Diogo ou o Zezo É nem sei mais É até doido Bota aí, bota cantar Ao vivo aí Assim, ó Vai Chama Pode chamar que o homem é sucesso Todo som, DJ Olá Ao vivo De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E não dá mais pra ficar Ao vivo Alô, meu companheiro Alfredo Você fala de amor Paralel Feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada que a gente Se cansa de usar Ao vivo De repente você já não vê O que faz mais sentido E joga na cara a palavra Obrigado ao Diego aí, ó O Zezo Muito obrigado E você aqui no canal Carlos Afonso TV Sempre ligado em tudo Que acontece em toda a região Grande abraço